Olá, boa tarde! O TVU Jornal começa agora com as principais notícias desta terça-feira, dia 26 de fevereiro. Seja muito bem-vindo! E hoje é assunto aqui no TVU Jornal a sessão da Câmara de Vereadores realizada ontem. Além dos pronunciamentos, quatro projetos de lei foram votados e aprovados. Refis 2019. Quinta-feira é o prazo final para os contribuintes que estão em débito com a Prefeitura quitarem as dívidas que podem ser parceladas em até 10 vezes. E nós vamos conferir como está ficando a estrutura do Mundo Oba. A festa começa no sábado e vai reunir milhares de foliões. E se você doar sangue até quinta-feira, vai concorrer a um abadá pra ir no Oba. É a campanha Oba, sou o doador de sangue e salvo vidas. Hoje é dia também de saber quais são as vagas de emprego disponíveis para Votoporanga e região. E tem também as últimas notícias do Mundo da Bola nos comentários de José Nogarofolo. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora. O TVU Jornal já está no ar. E ontem foi dia de sessão na Câmara de Vereadores, é a quinta do atual ano legislativo. E além dos pronunciamentos, os vereadores votaram e aprovaram quatro projetos de lei. As ações desenvolvidas no comércio de Votoporanga foram apresentadas logo no início da sessão desta segunda-feira pelo presidente da ACV, Valdeci Merlotti. Entre elas, a nova campanha Liquida Votu e também a abertura das lojas na segunda de carnaval. Vai funcionar, vai abrir das sete às dezoito horas, né? Aí as lojas todas já preparadas para receber os nossos furiões aí, o pessoal que vende fora, né? E no sábado também vai ter das nove às treze horas, né? Então assim, mas na segunda é das treze às dezoito horas. Entre os pronunciamentos na tribuna, assuntos como os furtos e golpes registrados em Votoporanga. Nós tivemos essa semana um furto de um caixa eletrônico do Banco Bradesco. Agora eu não sei o que está acontecendo em Votoporanga. Se você entrar num banco, é capaz dele se tirar a cueca. Mas não fiscaliza os malandros que frequentam bancos. São pessoas que ficam dentro do banco, pela pessoa descontar um cheque ou um cartão, e em seguida ter uma pessoa lá fora para fazer o furto. Eu não posso aceitar e permitir que os bancos de Votoporanga não tenham segurança nenhuma. As seguranças são para as pessoas honestas e corretas que vão até o banco. Recentemente, um banco da cidade, eu vi uma pessoa que tinha lá um sapatão com metal e mais, fizeram tirar o sapatão para entrar dentro do banco. Já Casale falou sobre o programa do SEBRAE, que será desenvolvido na rede municipal de ensino. É um projeto gratuito, não existe nenhum custo para o Poder Executivo, onde o SEBRAE entra com toda a estrutura e com toda a parte técnica, com toda a parte pedagógica, e que será implantado na rede municipal de Votoporanga. Todos sabem que do primeiro ao quinto ano é um ensino municipal. Então, a cada série, o projeto visa implantar uma... São duas horas e meia por semana, durante seis meses, ou em contraturno, ou então dentro do horário escolar. Esse projeto visa fazer com que os alunos, desde o primeiro ano até o quinto ano, visa aproximá-los de uma situação de empreendedorismo. Rodrigo Beleza falou sobre a situação da estrada que liga Votoporanga à Parise. Eu questionei isso. Falei, Gaspar, peraí, vocês estão fazendo um recap dessa maneira? Não vai aguentar seis meses. Cadê o acabador aqui? Ah, mas eu quero fazer porque eu quero que a coisa aconteça rápido. Eu não sei se é porque o carnaval está batendo na porta, e agora nem o que quer fazer para mostrar serviço. Falei, não adianta nada vocês fazerem dessa forma. Façam da maneira correta. Porque vocês fazendo da maneira correta, a durabilidade é muito maior, muito maior. Não adianta nada, você vai fazer um serviço, mas sem as condições necessárias, vem, ó, primeira, segunda chuva, a chuva ela infiltra, estoura, volta-se o buraco. Não tem boca. Essa é a realidade. Entendeu? A chuva ela procura uma saída, e ela encontra. Então o asfalto é dessa forma. Se você fizer com os recursos, com a maquinária adequada, a durabilidade é muito maior. Tanto que as empresas que pegam esse tipo de serviço, Serginho, ela tem que dar uma garantia. Correto? Ela vem, ela faz o serviço, ela dá uma garantia. Não me recordo agora, acho que é cinco anos. Ela dá uma garantia do serviço feito. Tanto que se tiver um buraco novamente, o poder público cobra de quem? Cobra dessa empresa que pegou o serviço para fazer. Então, se eu não me engano, acho que é cinco anos que a empresa oferece de garantia. Agora, nesse caso, o que acontece? A própria prefeitura está fazendo a obra. Então a garantia é o próprio poder público. Os vereadores também aprovaram três projetos de lei que tratam sobre denominação de rua, o auxílio bolsa-atleta e o auxílio financeiro ao atleta e a técnico e o que trata sobre seleção, valor, forma de pagamento e utilização de recursos de autoria da prefeitura. E toda segunda-feira, a TV Unifev exibe a sessão ao vivo a partir das seis da tarde. Se você não conseguiu assistir ontem, pode assistir hoje, viu? A gente exibe a sessão a partir das sete e meia da noite, logo após o TVU Jornal Segunda Edição. E mudando de assunto, se você está em débito com a Prefeitura de Votoporanga, tem até quinta-feira para fazer o Refis 2019, o Programa de Recuperação Fiscal da Prefeitura das nove da manhã às três da tarde na Central de Atendimento do Passo Municipal. O programa é uma oportunidade para os contribuintes quitarem os débitos com a administração municipal gerados até o dia 31 de dezembro de 2018. A Central de Atendimento ao Público da Prefeitura funciona na Rua Pará, no número 3227. E mais informações, se você tiver alguma dúvida, é o 3405-9700. E estamos na semana do Carnaval. O Oba Festival 2019 vai ser realizado do dia 2 ao dia 5 de março. E a nossa equipe foi conferir de pertinho o andamento da montagem de toda a estrutura do evento. Vamos conferir. Os trabalhos por aqui não param. O som na avenida ainda não é o que ouviremos a partir de sábado. Mas por todo lado dá para ver a galera no ritmo para que tudo fique pronto. Nada passa despercebido. Para construir todo esse mundo Oba, que conta com aproximadamente 50 mil metros quadrados de estrutura e com camarotes estilizados, a organização do evento estima que foram gerados mais de 3 mil empregos entre diretos e indiretos. Carnaval de outra dimensão. O slogan da festa já revela um pouco do que milhares de foliões de todo o país vão encontrar por aqui. Aquela vibe que parece ser de outro mundo. Sensação que promete surgir em determinados pontos do Oba Festival, como no palco que vai receber todas as atrações. Praticamente nos minutos finais para começar o jogo. E graças a Deus tudo correndo como planejado. A gente está bem adiantado com todo o cronograma da obra. Quem não está acostumado chega aqui e olha assim e fala nossa, falta muita coisa. Mas assim, a gente está, se comparado com os outros anos, a gente está, sei lá, 3 dias à frente do trabalho. Graças a Deus tudo correndo como planejado. E quem disse que o mundo Oba não tem praia? Neste ano, o Oba Beach está de volta. Um espaço com direito à areia de verdade. Sem contar que vem mais surpresa por aí. É uma área de descanso, na verdade, para a galera se relaxar ali. Então, uma área com areia de praia, com coqueiros. Vão ser plantados ali diversos coqueiros. Esse ano, em uma ação com o patrocinador, com a Itaipava, que é o patrocinador master do evento, nós vamos fazer ações ali dentro que vai ser muito legal. Teremos ali um barco pirata, teremos pela primeira vez bares ali também para ter acesso para esse pessoal que está ali descansando. Então, assim, é diferente. Mesmo quem já viu a praia vai ver que este ano a estrutura dela vai estar diferente. E este ano vai dar para curtir o carnaval de casa também. Nós, da TV Unifev, vamos mostrar tudo, cada detalhe, em uma transmissão ao vivo, tanto pela TV quanto nas redes sociais. Uma novidade que promete agitar as quatro noites de toda a região. Tem uma parceria já com a Unifev. E este ano a gente vai tentar transmitir pela TV, que com certeza vai ser transmitido. A gente vai tentar também fazer uma transmissão simultânea pela internet, de alguns momentos do evento, para mostrar para quem não pode vir no evento, o que ele está perdendo, o que ele deixou de curtir no carnaval. E até para quem realmente não vai poder vir mesmo acompanhar o carnaval e curtir também com a gente. E os foliões que compraram o passaporte para o Oba Festival, a partir de quinta-feira já podem retirar os kits da festa. O horário é das 11h da manhã às 9h da noite na quinta-feira e também o mesmo horário na sexta. No sábado, os kits podem ser retirados das 11h da manhã às 11h da noite. Domingo e segunda, das 3h da tarde às 3h da manhã. E na terça-feira, das 2h da tarde às 10h da noite. Isso para quem comprou aí para todos os dias. A troca de ingressos diários será feita no dia e na própria portaria do evento. Quem ainda não comprou, dá tempo de garantir o ingresso para um dos melhores carnavais do país, viu? As vendas estão pelo quinto lote, sendo o Pista R$ 840,00, o Camarote Oba R$ 1.190,00 e o Camarote Premium, o Prêmio Café de la Musique R$ 1.840,00. Os três contam com All Inclusive e terão mais de 40 horas de festa com apresentações no palco principal e também no trio elétrico. Os valores por dia são Pista R$ 350,00, o Camarote Oba R$ 500,00 e o Camarote Café de la Musique R$ 800,00. Os valores podem ser parcelados no cartão de crédito, sendo aceitas todas as bandeiras. Mais informações pelo telefone 3046-8842 ou também lá no site obafestival.com.br. E para quem ainda não sabe, o Oba Festival está promovendo uma campanha com o objetivo de incentivar ainda mais as pessoas a doarem sangue na unidade de coleta aqui de Votoporanga. A ação Oba Sou Doador de Sangue Salvo Vidas começou no final do ano passado e segue até a próxima quinta-feira, dia 28. Bastam alguns minutos e ml de sangue para salvar uma outra vida. E aqui na unidade de coleta de sangue de Votoporanga, essa doação pode levar o doador para a avenida. A campanha Oba Sou Doador de Sangue Salvo Vidas vai sortear um abadá para um dos maiores carnavais do país. Eu acho que a doação de sangue é um ato pessoal muito importante, que é de solidariedade, porque não é sempre que a gente tem uma oportunidade de ajudar uma pessoa, então só com a doação de sangue já é uma iniciativa do coração, sabe? E concorrer ao Abadadoba é bom também, porque além de você ajudar a pessoa, você também pode concorrer a uma coisa que vai te favorecer. Não da mesma forma, mas te favorece e é muito importante. Eu vim a convite de uma amiga, e eu já sabia do Hemocentro, e sempre tive vontade de doar, mas eu nunca tinha me envolvida até então. Então depois ela disse para mim que precisava, por conta de notas e tudo, e eu acabei me interessando e vim saber como é que é. Pesquisei um pouco e só de saber que uma bolsa de sangue pode ajudar até quatro vidas, isso é muito, mesmo que através de um ato tão simples e pequeno, mas gerando um grande impacto. Para o Oba é gratificante essa parceria, que a gente estimula as pessoas a fazerem o bem, vir doar sangue, ajudando as pessoas que precisam, justamente nessa época também, que como tem muita gente viajando e é normal que aumente talvez os acidentes e a necessidade do sangue, então para o Oba é muito importante essa parceria aqui com o pessoal para a doação de sangue. Então todo mundo que vem doar sangue, ele recebe um cuponzinho, ele coloca na urna e está concorrendo ao Abadá de pista do Oba, para curtir com a gente lá o carnaval de 2019. A campanha Oba Sou Doador de Sangue Salvo Vidas começou no fim do ano passado e ainda segue até o dia 28 de fevereiro, o último dia válido de doação pela campanha e também dia do sorteio, que vai revelar o ganhador do Abadá para curtir a festa. Ainda dá tempo de participar, a campanha segue até quinta-feira. É só estar comparecendo aqui na unidade de coleta de sangue, anexo ao mini hospital do Pozo Bom, portando o RG ou qualquer documento com foto nacional, de 18 a 69 anos. Porém, até 69 tem que ter pelo menos doado pelo menos uma vez. Se for doar de manhã, está bem alimentado, não vim em jejum, se alimentar bem e tomar bastante líquido. Se for doar na parte da tarde, almoçar 3 horas antes da doação. Então se você quiser, corre que ainda dá tempo de participar. As doações para participar do sorteio podem ser feitas hoje, das 3 às 6 da tarde e na quinta-feira, das 8 às 11 da manhã. Para doar, é necessário apresentar o documento com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo o território nacional. O telefone, se você quiser mais informações sobre as doações, é o 3426-7530 no ramal 210. E reforçando, o sorteio é na próxima quinta-feira ao meio-dia. E falando ainda em carnaval, é importantíssimo a gente reforçar os cuidados com a saúde, né? Principalmente nessa época e é por esse motivo que eu estou recebendo aqui no estúdio a Léa Bagnola. É isso, né? Enfermeira responsável pelo programa de STA e diz aqui de Votoporanga. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Bom, e durante o carnaval, a Secretaria de Saúde vai distribuir os preservativos. Como que vai funcionar essa ação aqui na cidade? Olha, os preservativos, a gente vem, né, trabalhando nessa ação desde o fim do ano passado. Nós colocamos já 5 mil preservativos para a Secretaria de Direitos Humanos, que vai distribuir para a população que ela assiste. 6 mil preservativos para o Bloco Ouba e mais 5 mil preservativos que serão levados nas repúblicas. Esse ano, a Vigilância Sanitária visitará as repúblicas e levará o preservativo também. Muito bom. E vale ressaltar essa importância, né, Léa, de orientar as pessoas em relação às doenças sexualmente transmissíveis. É, o carnaval é uma época, né, de muita energia, de muita festa, né? Então, o preservativo faz parte da festa sadia, né? As pessoas devem procurar o preservativo lá no Bloco Ouba, ele estará no posto de saúde que eles montaram. Muito bom. E o trabalho de distribuição e conscientização é feito também durante o ano todo, né? Ah, sim, isso é a nossa rotina, né? A prevenção, a AIDS e as outras ISTs fazem parte do cotidiano. Então, também, para o carnaval e para o dia a dia, todas as unidades de saúde, elas têm preservativo à vontade para a população e também o gel lubrificante. Até sexta-feira, às 17 horas, tudo aberto. E, Léa, além da distribuição dos preservativos, quais são as outras ações realizadas pela Secretaria de Saúde, principalmente nessa época? É uma questão de prevenção, né? Prevenção às doenças, vacinando todos aqueles que vieram trabalhar na cidade, pessoas de fora, ou mesmo os daqui, né, que vão trabalhar no carnaval, nas grandes concentrações, serão vacinados contra a febre amarela. Quanto aos foliões, a gente espera que eles já venham vacinados, né, da sua cidade de origem, porque a vacina tem um tempo para fazer efeito. Fora as ações de vigilância sanitária, que são especificamente voltadas para as questões de alimentação e do meio ambiente. Podem aproveitar, mas sem descuidar da saúde, né? Bom carnaval a todos, com muito cuidado e muita festa. Muito obrigada pela sua participação, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada. A gente vai para um rápido intervalo agora e no próximo bloco tem as vagas de emprego disponíveis para voto por ano e região e ainda o esporte nos comentários de Giociano Garofolo. A gente volta rapidinho. Estamos de volta e o assunto agora é a região, especificamente Valentim Gentil. O parque ecoturístico, popularmente conhecido como Prainha, será liberado para as visitas na próxima sexta-feira. A prefeitura realizou uma série de reparos e melhorias depois que um forte temporal atingiu a região, derrubou árvores e danificou quiosques no início do mês. O local passou por limpeza e manutenção e, reforçando, o local será liberado na sexta-feira. E hoje é dia de saber quais são as vagas de emprego disponíveis para a Votoporanga e toda a região. A vaga para técnico residente júnior, os interessados devem enviar currículo para o e-mail claudio.fucumoto.it2b.com.br A vaga também é para trabalhar com banho e tosa e para assumir essa vaga é preciso ter experiência. Os interessados podem entrar em contato pelo telefone 99709-6526. E a Santa Casa, aqui de Votoporanga, abriu um processo seletivo para a contratação de fonoaudióloga. Os interessados devem entrar em contato e enviar o currículo para o e-mail recrutamento.com.br ou pelo site. No site você encontra também todas as informações. santa-casa-votoporanga.com.br E tem o telefone também, 3405-9133, no ramal 161. E chegou a hora de saber como fica o clima hoje aqui em Votoporanga e em toda a região. O calor e a umidade do ar e a chegada da frente fria favorecem a formação de nuvens carregadas, que provocam fortes pancadas de chuva hoje em várias regiões do estado de São Paulo. Das temperaturas, sobre as temperaturas hoje em Fernandópolis, variam entre 22 e 33 graus. Em Tanabi, a mínima prevista é de 22 e a máxima de 32 graus. E aqui em Votoporanga, os termômetros ficam entre 22 e 33 graus. E mudando de assunto novamente, a gente fala agora sobre esporte. Jociano Garofolo traz as principais notícias do Mundo da Bola pra gente. Jociano, boa tarde. Olá, Stephanie e todo mundo que acompanha a primeira edição do TVU Jornal. Vamos falar da Votoporanguense. Após a primeira vitória na Série A2, no jogo do último sábado contra o Agua Santa, está vivendo um momento diferente, um momento inédito até aqui no Campeonato Paulista da Série A2. A confiança finalmente voltou ao time e a expectativa é de que nas próximas rodadas a Alvinegra tenha um aumento no desempenho. E quem sabe não pode fazer o torcedor sonhar com classificação. Até pouco tempo o pensamento era de escapar de rebaixamento. E agora, com essa vitória sobre o líder do Campeonato Agua Santa, no final de semana por 3x1 na Arena Plínio Marim, dá pra se pensar em algo mais, quem sabe, no campeonato. Tudo depende dos resultados nos próximos jogos, começando pelo adversário de sexta-feira, o Linense. O jogo será fora de casa às 8 horas da noite. A Votoporanguense se reapresentou na tarde de ontem, de segunda-feira, aos trabalhos com o técnico Alberto Félix. Hoje pela manhã, às 9 horas, teve uma atividade, um treino técnico tático na Arena Plínio Marim. E a sequência vai ser essa, mesclando um pouco de descanso, já que os jogadores tiveram até então uma rotina de jogos e de viagens muito intensa e atividades na Arena Plínio Marim. O jogo será na sexta-feira às 8 horas da noite. E hoje, torcedor do Santos, mudando um pouquinho de assunto, vai ficar atento para o jogo do time, partida da volta, na Copa Sul-Americana. O Santos joga às 7h15 da noite no estádio do Parque Aimbú. Vazio, sem torcida, porque o Santos ainda está cumprindo uma punição da Comembol por conta da desclassificação do time na Libertadores do ano passado contra o Independiente. Uma briga que teve entre torcida e a polícia militar. Então, torcida alguma vai estar presente no Pacaembo hoje para a partida da volta contra o River Plate do Uruguai. E ainda falando sobre Copa Sul-Americana, o Corinthians já desembarcou em Buenos Aires e já está na Argentina. amanhã, às 9h30 da noite, tem o jogo da volta contra o Racing. A primeira partida ficou 1x1, jogo lá na Arena Itaquera. E agora o Corinthians, na Argentina, vai tentar a sobrevivência na Copa Sul-Americana. São esses os destaques de hoje. Eu volto com o Stephanie. Obrigada, Jociano. E por hoje é só, viu? Mais notícias de Volta por Anguia Região, você vê logo mais às 7h da noite. E para rever as reportagens que exibimos hoje aqui no TV O Jornal, é só entrar lá na nossa fanpage, facebook.com.br. Para você é uma excelente tarde. A gente se vê amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri